Oi gente, tudo bem com vocês? Bem, hoje é um vídeo de produtos acabados, acabaram agora no mês de maio, tá? As coisinhas que eu usei, que eu usei, que eu me propus a usar mesmo e foram esses daqui que acabaram, tá? Então vou mostrar pra vocês o creme acetinado Elize, acabou o perfume já faz um bom tempo, o perfume foi embora, mas esse perfume em creme eu usava com todo cuidado, poupando e acabou, aos pouquinhos, um pouquinho de cada vez, ai que delícia, é muito cheiroso gente. Esses cremes acetinados do Boticário é realmente muito bons, hidrata de verdade e ele é perfumado e dura na pele, dura, a sua pele fica muito cheirosa, muito cheirosa mesmo. Então tá aqui, acabou, acabou o meu óleo, serve, ai o que que acontece? Isso aqui é a caixinha, que era o de amêndoas e orquídea negra, acabou, ai eu peguei o frasco e coloquei esse de reposição, o óleo serve de reposição, só que era o de champanhe, ai eu coloquei no frasquinho, pra não jogar fora, tá? Então tá aqui, acabou e já chegou o outro, já tem o outro lá, que é de champanhe, tá lá dentro no uso, já está no uso, tá? Dois sabonetes que é separados, porque eu tenho do Boticário que eu usei alguns e da Natura também usei alguns, mas é aquele negocinho transparente e tal, eu já mostrei pra vocês e é isso aí. Mas esses dois aqui eu comprei separado e eles são muito deliciosos, que é o Rosa Branca e Patchouli da Francis, que eu adorei esse sabonete, até ele fica muito limpinha, a sensação é muito gostosa usando esse sabonete. Eu adorei ele, tá? E pensar que é um sabonete bem legal, bem legalzinho mesmo, tá? Fica devendo a nenhum desses outros da Natura, não. Eu gostei do cheirinho, muito cheiroso, muito delicioso. E esse Alma de Flores aqui, que é o Essência Floral Intense. É um perfume de rosa rosa, muito delicioso, a pele fica mega outra, power limpinha, uma sensação prolongada de pele limpa. Eu me senti assim, com a pele bem limpinha mesmo, sabe? Muito legal. Acabou esse creme aqui de hidratação, creme micelar, creme de nutrição intensa, com brilho intenso, acabou, tá? Aqui, acabou. Esse daqui é o condicionador brilho lamelar, esse daqui eu vou recomprar, porque acabou e ainda tem shampoo lá dentro. Então, eu vou comprar outro desse aqui igualzinho e vou colocar no uso também, tá? Eu vou comprar essa semana, se Deus quiser. E acabou também dois desodorantes, que foi o Above Cant, é Above Max, ele é bem tenso, esse cheirinho aqui é muito gostoso, docinho, gostoso. E protege, protege de verdade, 48 horas e é muito bom, tá? Não, 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 não fica com cheiro de suor, não, não fica, não. Esse aqui é o Monange Clinical, três vezes mais proteção, 96 horas de proteção. Não aparece absolutamente nada de suor, cheiro de suor, nada disso, tá? Eu me sinto cheirosa, limpa, perfumadinha, cheirosinha com ele, tá? Então, tá aqui, é revigorante, esse daqui é o revigorante. O cheirinho dele é muito agradável, tá? De frescor agradável. Acabou minha acetona, acetona não, removedor de esmaltes sem acetona. Então, ele não resseca a unha, a unha fica bem legalzinha pra poder fazer a esmaltação, fazer cuticulagem, né? A cutilagem lá e tal. E é isso. Acabou esse meu Nivea Q10, acabou esse e o último tá lá dentro. Tá, tô usando, tô usando ele, que agora vai começar outro tratamento. E eu vou usar mais, há mais, três meses esse produto. Então, vou continuar o tratamento direitinho, tá bom? Então, tá aqui, vou usar, vou usar o restinho que tá lá dentro. E aí, depois eu mostro pra vocês as coisas de pele, vou fazer um resumão, num bate-papo, só sobre a minha pele. Cuidados da pele atualizados, tá bom? Tá? E agora, esses esmaltes aqui, que são esmaltes de tratamento, não são de cor. São esmaltes de tratamento que eu vou mostrar pra vocês que acabou ou venceu. E aí, eu já vou descartar, tá bom? Porque eu não boto nada vencido nas minhas unhas. Porque eu tenho muita facilidade de pegar fungo nas unhas. Eu não sei porquê, gente. Dizem que é taxa de imunidade baixa, que não sei o que, mas eu tomo minhas coisas, como, tomo os meus remédios e tudo. Eu acho que eu tô com a imunidade boa. Eu acho que sim. É base, prime, base, efeito prime. Ele tem ainda um... Eu acho que tem uma mequinha aqui de nada, mas ele venceu. Venceu no mês 4 de 2024. Quer dizer, já estamos no mês 5. Eu não coloco nada vencido na minha unha. Tá? Então, tá vencido? Tem um restinho, 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 que não dá pra nada. Tá aqui. Aí, eu já vou descartar ele. Esse aqui é o olho secante. Acabou. Tá? Tem uma merrequinha aqui, ó. Mas, também, já era. Já era. Também. E, acabou. Esse daqui, eu usei até acabar. Foi o brilho, cobertura brilhante risqué, que é até 5 vezes mais brilho. Adorei isso aqui. Tá? A unha fica bem brilhante, bem bonita. Acabou. Já comprei outro, tá lá dentro. Tem um novinho lá dentro. Esse daqui é o Colorama Nutribase Pro Nivelamento. Ele deixa a unha lisinha, lisinha, preparando a unha para o esmalte. Tá? E ele é de nutrição. Isso aqui. Fortalecimento das unhas. Tá? Esse daqui ainda tem um resquinho de nada. Bem pouquinho mesmo. Mas, ele venceu no mês 3. Mês 3 de 2024. Ou seja, em março que venceu. Aí, eu parei de usar. Não uso. E outro que acabou também. É o C da base. Da Risky. Acabou. Então, esses foram os meus acabados. Foram só esses os meus acabados. E eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Um beijo para vocês. E comentem o que vocês acabaram. Se vocês conseguiram usar suas coisinhas. O que vocês acabaram mesmo. Mesmo que seja dois produtos. Três. Quatro. Cinco. Não tem problema. O negócio é você usar suas coisas. Comprar e botar na gaveta e esquecer. Você comprou. Você gastou o seu dinheiro. Ou o dinheiro do seu marido. Ou o dinheiro do seu pai. Ou o dinheiro da sua mãe. Você gastou alguma coisa. E aí, você use. Fazer um bom uso do dinheiro. Isso se chama usufruir. Não é mesmo? Um bom investimento. Um bom investimento. Você tem que ver o retorno na sua pele. No seu cabelo. Você está bem cuidada. Bem tratada. É isso aí. Dinheiro bem vasto. Tá? Um beijo para vocês. Até a próxima. Tchau. Tchau.